E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone, a Xiaomi tá preparando um novo lançamento que é pro dia 10 de dezembro agora, é o Redmi K30, que vai ter como destaque uma tela de 120 Hz uma tela que, mano, uma tela com essa qualidade, com esse recurso, com essa tecnologia fica muito fluido de principalmente você manusear sobre ela, jogar principalmente, é perfeito pra você jogar coisa que geralmente só vinha em aparelhos gamer, né, como o Black Shark, o Rockphone, né o... qual é aquele aparelho da ZTE que eu esqueci o nome agora? não sei o que lá, Magic, me lembre aí nos comentários, beleza? Então, é recurso que só vinha em aparelhos gamer, agora tá sendo expandido pra aparelhos intermediários premium como é o Redmi K30 por que intermediário premium? Porque ele simplesmente vem com processador de aparelhos intermediário premium que é o Snapdragon 730, só que a gente aí não sabe ainda, não tá, não foi confirmado se ele vai vir com o Snapdragon 730 ou o 730G que não tem muita diferença significativa assim de um para o outro mas enfim, a gente vai comentar um pouco mais sobre esse aparelho por enquanto a gente só tem imagem do aparelho, né, não tem vídeo, não foi lançado a gente só quer comentar um pouco mais aqui sobre esse novo lançamento da Xiaomi e o aparelho vai vir com algumas características, como por exemplo uma configuração de câmera quadrupla só que surgiu outras divulgações, outras imagens, dizendo que o aparelho só vai ter 3 câmeras mas, é outro dado que não foi confirmado o que a gente sabe é que a câmera principal vai ser de 64 megapixels o sensor ainda a gente não sabe se é da Samsung ou da Sony, provavelmente vai ser da Sony, né, que é o melhor sensor e pelo fato de ser um aparelho mais elevado, que vai custar mais de 2 mil reais então ele provavelmente vai vir com o sensor da Sony que é melhor que os sensores da Samsung embora não tenha tanta diferença significativa assim na prática na teoria tem muitos números, né, mas na prática não muda muita coisa não vocês podem perceber, e façam uma comparação do Redmi Note 8 Pro ou Redmi Note 8 normal a câmera dele com a câmera do Mi 9 Lite vocês vão perceber que não tem muita diferença de um para o outro porque ambas as fotos, né, hoje o smartphone da Xiaomi principalmente que tira fotos meio branquiçadas, às vezes estoura o branco você sabe que é necessário você instalar o Gcam ou depois que você fizer uma captura através da câmera nativa vai ser necessário você fazer uma edição lá, aumentar um pouco a saturação diminuir um pouco o brilho, aumentar um pouco o contraste para a foto realmente ficar muito boa muita gente utiliza programas de terceiros ainda para melhorar essas fotos como por exemplo o Lightroom, eu acho que é assim que se pronuncia e outro aplicativo aí que eu não lembro o nome agora então vocês podem ver por aí, né, hoje as empresas estão tentando evoluir de alguma forma mas não tem mais muita coisa para colocar nos smartphones não eu acho que tudo que a gente realmente necessitava em smartphones já tem hoje a Xiaomi lança um aparelho atrás do outro eu não sei como é que ela vai conseguir acompanhar essa tecnologia eu não sei quais serão os aparelhos daqui a 3, 5 anos o que é que eles vão colocar porque vocês viram, né, era uma câmera depois de duas câmeras, três câmeras, quatro câmeras, cinco câmeras estão colocando cada vez mais câmeras eu acho que não pode passar de cinco câmeras não eu acho que não consegue não será que vão? A gente não sabe, né, só o futuro vai dizer então o Redmi K30, pessoal, é um aparelho que vai ser comercializado especificamente na China geralmente a Xiaomi faz isso, né, lança um modelo específico para a China aí lança um modelo global, né, com as mesmas características as mesmas configurações de hardware só que um com um novo nome, como aconteceu com o K20 o K20 foi lançado na China, mas foi lançado globalmente com o Mi 9T então vocês provavelmente já sabem como é que funciona esse negócio então provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o Redmi K30 além disso, pessoal, outro grande detalhe desse aparelho é que ele provavelmente vai vir com duas variantes, né a variante normal, o Redmi K30 e o Redmi K30 5G que vai vir com suporte ao 5G aqui no Brasil nem adianta vir para cá porque vai ser função inútil mal a gente ter acesso a um 4G de qualidade aqui então por aí você já tira a situação daqui, né e calma lá que tem mais detalhes sobre esse aparelho, né a Xiaomi resolveu radicalizar quando antes você nunca viu um aparelho da Xiaomi com sensor de impressões digitais na lateral dessa vez o Redmi K30 vai vir com sensor de impressões digitais na lateral eu não sei ainda se ela vai colocar o sensor de impressões digitais abaixo do display porque, sei lá, mano eu acho que ela só está tentando mudar de alguma forma não sei como é que vai funcionar, né isso está confirmado o sensor de impressões digitais vai ser na lateral então provavelmente não vai ter o sensor de impressões digitais abaixo do display mas ainda não sei também se a tela vai ser do tipo AMOLED ou LCD então é isso aí, a gente não sabe também eu particularmente gosto muito de um smartphone que tem um sensor de impressões digitais na lateral alocado no botão Power eu já experimentei isso no Galaxy S10e, né que ele vem com sensor de impressões digitais na lateral eu gosto, embora não estava bem alocado porque o botão Power, o botão de sensor de impressões digitais estava mais para cima então geralmente ele tem que estar aqui no meio, sabe tem que estar aqui no meio para ficar bem alocado principalmente se desapareçam com tela grande, né smartphones grandes e pessoas com mão pequena então tem certa dificuldade para alcançar o botão Power mas os detalhes ainda não foram divulgados para a gente saber ao certo onde esse botão foi alocado isso a gente vai saber para o futuro eu só quero fazer uma pergunta aqui para a Xiaomi e para todos vocês eu quero saber quando é que a Xiaomi realmente vai lançar um aparelho topo de linha com todas as características que um smartphone topo de linha deveria ter como por exemplo, certificação IP68 a gente nunca viu um smartphone da Xiaomi com essa certificação que você possa submeter o aparelho, sabe eu acho que muita gente gosta dessa funcionalidade tanto é que o Galaxy S9 Plus e o S9 Normal foi vendido para caramba durante a Black Friday porque é um aparelho que tem um custo bem legal e tem todas essas características certificação IP68, alto-falantes estéreo com tecnologias da AKG então está na hora da Xiaomi realmente lançar um aparelho com essa certificação e com um alto-falante estéreo de boa qualidade uma coisa que chegue assim para a galera bom, mano, o celular é porreta, tem um alto-falante do caramba porque eu sinto muita saudade pessoal daqueles aparelhos antigos da Nokia ou de outras fabricantes também que, mano, a gente ficava disputando a questão do alto-falante ficava um colega com o outro assim disputando para ver qual celular tinha um alto-falante mais alto e vocês provavelmente lembram daquele celular guitarrinha mano, peimão, era um estrondo o alto-falante daquele aparelho porque as fabricantes não votam isso, né? por exemplo, eu tenho aqui também um Nokia Express Music 5310 um aparelho fininho, um celular fininho mas que tem três alto-falantes, mano três alto-falantes um alto-falante de ótíssima qualidade tanto é que ele levava no nome Express Music, né? focado para a música eu sinto falta dos aparelhos focados para a música com alto-falante bem, sabe? se bem que eu acho que as fabricantes hoje estão evitando isso porque muita gente vai para o metrô pega o busão, fica com o alto-falante com o celular ligado mas isso incomoda a galera toda, velho eu acho que eles pararam por causa disso mas enfim, eu sinto muita falta disso vocês sentem falta também? vocês esperam um aparelho da Xiaomi com alto-falante estéreo, com certificação IP68? deixa nos comentários aí o que você pensa sobre isso que eu também quero saber o que você pensa e basicamente é isso, pessoal é isso que a gente queria passar aqui sobre o K30 é isso que a gente sabe até o momento vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima